Música Você sabe o que é visagismo? Você sabe o que o visagismo pode fazer por você? Pois é, o Gilson é visagista, não é Gilson? Um dos poucos visagistas formados do Brasil em Paris, não é? Sim, eu sou um dos pioneiros nessa área, que hoje já difundiu bastante, já tem uma hora de profissionais Hoje até tem mais cursos, não é? Antes não, quando tu fizesse, tu tivesse que ir pra Paris, pra Barcelona também, não é? Exatamente, até porque o visagismo nasceu lá, né? Ele foi criado por uma pessoa de lá, isso há 45 anos atrás Então tem uma história muito longa e de muito estudo E que foi ficando cada vez mais difundida Na Europa já se usa essa técnica há muitos anos O Brasil que começou a difundir um pouco mais E hoje já tem mais cursos Aqui também, e vem muita gente de fora também da curso Esse curso que eu fiz em Paris Hoje o educador já veio ao Brasil algumas vezes Dá esse curso aqui, que se torna um pouco mais fácil E facilita bastante, né? Pra quem quer fazer, você não quer viajar pra fora Pois é, o que que o visagismo trabalha? Cara, o visagismo a gente trabalha É uma infinidade de coisas O visagismo a gente trabalha Desde cores, figurino Tu trabalha gestos Gestos, quando eu digo É a forma que a pessoa mexe no cabelo Tu consegue identificar O que tu deixa essa pessoa feliz O que tu não deixa O que vai cair melhor naquele formato de rosto O visagismo a gente trabalha muito com emoção Tanto que hoje já tem cursos de visagismo emocional Que se trabalha somente em cima da emoção da pessoa Porque somos seres únicos, né? Cada um tem um jeito de ser E até pouco tempo atrás Hoje ainda existe isso Mas já tá cada vez diminuindo mais Se era muito vítima da moda Aquela coisa um pouco americanizada A tendência é isso, a tendência é cabelo vermelho Todo mundo na rua de cabelo vermelho A tendência é cabelo curtíssimo Todo mundo de cabelo curto A tendência é o blonde Todo mundo de cabelo blonde E isso hoje tá mudando Já mudou bastante E não é droga Já é assim As pessoas respeitam o seu próprio estilo Exatamente As pessoas procuram se conhecer E o visagismo também faz com isso Faz com que a pessoa se encontre Através do seu visual Buscando aquilo que vai Além de favorecer as suas formas Tanto de corpo e rosto Como tipo de cabelo Porque as vezes a pessoa quer uma coisa Que não tem nada a ver fazer Sim, cabelo não se presta Cabelo não se presta A forma do rosto não se presta São vários fatores O estilo de vida que as pessoas Muitas vezes não tem a ver Por exemplo assim Uma personal trainer por exemplo Uma pessoa que passa o dia inteiro Malhando e dando aula Tem que lavar o cabelo todo dia Geralmente ela precisa de um cabelo Que ela tenha que prender esse cabelo Para fazer rabo de cavalo Para a mulher trabalhar Ou então parte com o cabelo mais curto A brasileira não é muito do cabelo curto A brasileira é uma mulher de cabelo mais longo Ela curte o cabelo longo Isso é da feminilidade da mulher brasileira Então tudo tem que ser adequado Inclusive à profissão da pessoa Para conversar Conversar contigo O visual tem que conversar com a pessoa E assim É tão apaixonante Porque é tão profundo não é? É muito profundo Porque Quantas vezes a gente vê as pessoas Que não se encaixam muito com a sua aparência não é? E elas nem sabem o que fazer E ficam perdidas E ficam fazendo tentativas De cortes, de cores, de cabelo Quando existem profissionais hoje Qualificados, especializados Para te olhar Para te entrevistar Para te avaliar E concluir qual é o tipo ideal Para aquele momento De repente Num outro momento Tu pode estar na outra fase Há poucos dias Eu atendi uma cliente Que ela veio fazer o louro dela Fazer a mecha Para tocar o cabelo E ela me disse Que ela vinha há muitos anos Buscando um profissional Que interpretasse o que ela gostaria Porque assim ó Ela tem um desejo O que acontece Tu tem Com o teu desejo O que tu gosta De vestir A cor do teu cabelo O forte do teu cabelo E muitas vezes O profissional não sabe interpretar isso Porque tu sabe dizer Eu quero assim Eu quero assado Mas como fazer O que tem que fazer Para chegar lá É como tu fazer uma viagem Ai eu quero ir até tal lugar Tu tem que saber pelo lado Como é que tu vai chegar lá E no cabelo é a mesma coisa É a mesma coisa Você só tem que buscar as informações Dentro do cliente O cliente vai te mostrar isso Não é achismo Não é assim ó Tu chegar aqui Não Porque as vezes as pessoas Me indicaram pra ti Porque tu disse tudo que a gente tem que fazer Não Não é bem assim Não é que eu diga o que tu tem que fazer Eu te ajudo Aí tu descobri O teu eu Claro A tua personalidade O que que a Ana A Maria A Paula Vai ficar melhor pro estilo dela Aí sim se baseia em formas de rosto Tons de pele Isso vale pra maquiagem Até pra manicure Sim Favorece aquilo que a pessoa tem de melhor Exatamente E é incrível Então a gente faz perguntas Claro São perguntas São fotos Eu mexo no cabelo da cliente As vezes eu prendo todo o cabelo Puxo todo o cabelo pra trás Pra pessoa se ver de rosto liso E ai a gente consegue interpretar através do olhar Como ela se manifesta Diante desses exercícios Que são os exercícios Eu puxo todo o cabelo Eu vejo uma expressão Eu solto o cabelo Eu jogo esse cabelo pra frente Eu vejo outra expressão Isso quando a gente estuda A gente pega uma psicologia A psicologia se faz aquela Leitura do paciente Ou do cliente E dali tu vai tirando A essência Pra chegar a um É um denominador comum Como se diz Gilson Aqui o teu espaço Como o próprio nome diz Visagismo e beleza Tu trabalha com visagismo Não é? Então a pessoa pra fazer uma consulta De visagismo contigo É só ela marcar? Ela marca um horário Esse horário não tem custo Como faz um ano e dez meses Que eu abro o salão Não faz dois anos Até fechar os dois anos Isso ainda é um presente Para os clientes E até para as pessoas Conhecerem o meu trabalho E conhecer o que é visagismo Porque o meu trabalho Como eu já tenho quase 30 anos de profissão Muita gente conhece Sem dúvida Mas como visagista Eu tenho menos tempo De formação E é uma coisa nova ainda Tem pessoas que Eu já atendi clientes Que veio aqui E disse Ah eu passei na frente Vi o nome E fui pesquisar O que que era Mas até então Eu não sabia o que era Tem muita gente que não sabe E assim ó gente É incrível assim Tu te olhar no espelho Tu te reconhecer Tu te identificar Com aquilo que tu tá vendo Exato As pessoas não tem noção Do que é essa sensação Quem não fez ainda Não é? Mas Bom Eu não preciso dizer mais nada Porque eu Há 22 anos Desde que eu caia na mão dele Eu nunca mais saia Porque O Gilson sempre entendeu Tudo que eu queria As cores que eu queria Claro que tu vai fazer um cabelo Que não vai ficar o resto da vida Aquele cabelo Exato Porque também tu tem fases E tu tá Tem que acompanhar Não é uma coisa assim Engessada Que tu fez Bom Tu vai fazer a vida inteira Não Hoje tu estás assim São momentos Amanhã tu estás assim É Hoje tu estás loura Amanhã tu pode estar Uiva Tu pode estar castanha E isso vale pra todas as pessoas Não é uma Porque as pessoas mudam A gente já é mutante Com certeza A gente passa a vida inteira Me faz Os períodos da vida da gente Aí vem o lado do conservadorismo Aquelas pessoas que passam a vida inteira Com o mesmo corte de cabelo Mas é tudo bom É a gente se guardar E é maravilhoso As pessoas se sentem muito mais seguras E essa é a ideia Porque assim Tu vai criar aquele estilo ideal Que vai ficar harmonioso Que vai combinar Que vai te caracterizar Tu vai saber carregar Vai te deixar muito mais feliz Porque o que nos dá segurança É a felicidade Sem dúvida O visagismo Ele serve tanto para homens Quanto para mulheres Exatamente E ligue Não tenha medo Marque essa consulta de visagismo Que com certeza a gente sai muito mais feliz Obrigada por hoje Meu head stylist Há 22 anos Semana que vem É claro Que ele está aqui conosco de novo É isso aí Olá gente Eu sou a Karen Furlan Fisioterapeuta Aqui na Lumi Derno Estética Personalizada Que fica situada dentro do Salão de Socolares Visagismo e Beleza E gostaria de convidar vocês Para virem conhecer o nosso espaço Você que está nos assistindo E ainda não conhece Venham nos conhecer Porque agora está chegando o verão E nós temos muitos tratamentos Que a gente pode estar oferecendo para vocês Você gosta de se cuidar? Então nós temos tratamentos Como a limpeza de pele Agora para esfoliar bem o rosto Que vai estar recebendo muito protetor solar Agora no verão Durante a praia Temos também Todas as massagens Que você pode imaginar E gosta de fazer Relaxante Drenagem linfática Que é muito interessante Agora no verão Porque a gente acumula muito líquido Retém muito líquido Com o próprio calor Para as grávidas É bem interessante Fazer uma drenagem linfática Pelo menos uma vez na semana Elas vão se sentir muito melhores É um tratamento bem relaxante também É muito gostoso de fazer A luz pulsada também Para você que não gosta de pelos Que não gosta de ficar se depilando agora Durante todo mês no verão A cada 20 dias Tem que estar passando a cera Ou até mesmo uma vez na semana passando a gilete Venha experimentar a luz pulsada Ela é fantástica para pelos Ela elimina os pelos A gente consegue eliminar os pelos Assim em 8 ou 10 sessões Ela é muito boa E então nós temos vários tratamentos para você Além de outros também Quer melhorar a gordurinha localizada Quer melhorar a flacidez de pele Venha nos conhecer então Espero vocês E estou oferecendo para vocês Que estão nos assistindo hoje Uma sessão de luz pulsada de axilas É isso mesmo Então venha nos conhecer E já ganhe a sua luz pulsada de axilas Um abraço